Quais são as principais diferenças entre gestão e liderança? Muitos profissionais confundem essas duas coisas, eu sei que elas coexistem, mas existem também diferenças claras, que é o que nós vamos abordar aqui nesse vídeo. O que você mais precisa desenvolver? A sua gestão ou a sua liderança? Roda a vinheta, que eu vejo vocês já! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt, CEO aqui da Frons Educação, uma empresa que fala sobre gestão, processos e melhoria contínua, e a gente vai falar hoje sobre a diferença entre gestão e liderança. Eu trouxe aqui cinco critérios de comparação para que a gente possa trazer também depois um exemplo claro do que é um bom gestor, do que é ser um bom líder, porque sim, são coisas diferentes. E de onde que surgiu essa dúvida? A gente tem diversos treinamentos voltados à gestão e à liderança, inclusive dois MBAs, vou até deixar o link para vocês aqui na descrição, para que vocês possam conhecer, um focado em gestão, um focado em liderança. Porém, muitos profissionais nos buscam procurando algo de gestão, mas o que de fato eles precisam é de liderança. E o oposto também acontece, líderes que às vezes procuram algo para liderança, mas o que eles precisam mais desenvolver é a gestão. Então, o primeiro ponto, o primeiro critério de comparação que eu vou trazer aqui para vocês, coloca na tela aí para mim, Bruno, por favor, é o foco no processo versus o foco na pessoa. Então, um gestor, em geral, ele foca nos processos, ele cuida que o processo seja seguido da melhor maneira possível, olhando para métricas, olhando para indicadores, trabalhando com o Kiars ou com algum outro sistema de indicadores, não tem problema, enquanto a liderança olha para as pessoas. Então, perceba que são focos distintos, mas não tem como eu trabalhar sem olhar para os dois, de alguma maneira. Não existe num time, por exemplo, um cara que é só gestor e uma pessoa, por exemplo, que seja só líder. Uma líder, um líder, não tem como. Eu preciso que essas atividades coexistam. E é óbvio que, no topo da companhia, no topo da empresa, talvez sim eu tenha um profissional mais voltado para a gestão, mais voltado para a liderança, mas quando a gente fala de cadeias intermediárias, níveis intermediários, eu preciso que essas duas funções coexistam. Simples assim. Então, um foca mais em processo, o outro foca mais em pessoas. Segundo critério de comparação, execução de tarefas versus inovação. Bom, já dei um spoiler na atividade anterior, no ponto de comparação anterior, mas se um foca mais no processo, é óbvio que o gestor cuida muito mais das tarefas que estão sendo executadas, se elas estão sendo feitas da maneira mais adequada, se a gente, por exemplo, está se executando dentro do prazo, enquanto um líder, muitas vezes, ele traz a inovação. Ele busca novas formas de desenvolver, ele inspira muito mais as pessoas e não olha somente para as métricas. E aí, se você tem esse equilíbrio, ou seja, eu sou um ótimo líder, mas eu não sou muito bom gestor, se você trabalha melhor o seu lado de gestão, você começa a performar cada vez mais. E quem está, por exemplo, pleiteando um cargo de gestão, quer chegar na gestão, quer chegar na liderança, entender essa diferença é muito importante para compreender, por exemplo, o que a sua empresa valoriza, o que o seu profissional, o seu time, por exemplo, mais precisa nesse momento. Terceiro critério de comparação. A gente traz aqui controle versus influência. Um gestor, normalmente, controla um pouco mais as atividades. Isso aqui não tem nada a ver com microgerenciamento. Não, mas ele controla prazos, recursos, tarefas, como eu citei anteriormente. Ele controla um pouco mais como as coisas estão sendo feitas, fazendo acompanhamento. O líder influencia as pessoas a atingirem os seus objetivos ou o seu máximo potencial sem um controle rígido de gestão. Através de exemplos, através de uma inspiração, essa pessoa precisa inspirar outras pessoas. Sempre quando eu falo sobre gestão e liderança, uma palavra que me vem muito à cabeça é inspiração. O líder é a inspiração do time, é um profissional que, de fato, inspira outros. Agora, se você tem um gestor que não inspira nada você a trabalhar melhor, que não te dá exemplos, então você pode ter até um bom gestor, mas você não tem um bom líder. Beleza? Quarto critério é quarto? Quarto critério é o critério de comparação. Curto prazo versus longo prazo. E aqui fica muito claro, porque não dá pra dividir gestão e liderança de maneira tão simples assim, fatiar, ou você é gestor ou você é líder. Por quê? Porque um gestor, em geral, ele está preocupado com o atingimento de metas de curto prazo, de bater a meta, de fazer acontecer, do próximo mês, do próximo semestre. Já um líder, muitas vezes, pensa muito longo prazo, pra onde a empresa vai, aonde a gente quer chegar, e quais são as maneiras de fazer isso acontecer ao longo do caminho. Agora, não dá pra ter uma empresa, por exemplo, só com gestores que pensam a curto prazo. Você tem que ter um viés de liderança que te ajuda a pensar mais lá na frente. Então, por isso que eu falo que essas coisas coexistem, porque não tem como separar de uma maneira tão simples assim. Quinto passo, quinto e último passo, reação versus proatividade. Um gestor, normalmente, quando acontece um problema, ele toma a frente, aí a gente confunde, às vezes, com a liderança, vamos lá, toma a frente, resolve o problema, propõe soluções. Só que ao propor soluções, ele também é proativo, que é a atividade de um líder. Então, um líder, no cenário ideal, no cenário perfeito, ele antecipa os problemas e traz soluções inovadoras pra aqueles negócios. Difícil isso acontecer na prática. Então, aqui, a gente tem uma diferença que é cada vez mais tênue, é cada vez mais sutil entre liderança e entre gestão. E eu tenho um exemplo pra te dar. Talvez esse exemplo deixe as coisas muito mais claras. Vamos ver, por exemplo, a história de Steve Jobs. Steve Jobs foi CEO da Apple por muitos anos e não há quem discorde que ele era um cara visionário. E visionário, pensamento a longo prazo, são características de liderança. Ah, Carlos, mas ele não era um bom líder porque eu já li a biografia desse cara e eu sei tudo o que ele fazia. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos pegar um dos critérios aqui e falar sobre esse critério, então. Então, Steve Jobs era voltado pra inovação, era muito mais voltado pra longo prazo e isso coloca num patamar ou num nível muito mais de líder do que de gestor, ok? Quando o Steve Jobs acabou se desligando da Apple, passou pelos problemas que passou, acabou falecendo, um novo CEO assumiu que foi o Tim Cook. Tim Cook, pessoal, você pode perceber que ele não é um cara que aparece em noticiários, etc., como supervisionário. Por quê? Porque ele tem muito mais algo focado pra gestão. Se vocês deram uma pesquisada breve, vocês vão ver o horário que esse cara acorda. Ele acorda, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, se eu não me engano, às três e pouco da manhã, que é a diferença de fuso horário de um local para o outro nos Estados Unidos, onde os times trabalham, e aí ele consegue responder todos os e-mails, desatar os nós, que é um critério de gestão que a gente já comenta, por exemplo, dentro do nosso... Desata os nós pra que os times possam, de fato, performar e trabalhar sem ficar aguardando a decisão. Imagina uma diferença aí de fuso horário, por exemplo, de quatro horas, no qual você começa a trabalhar no horário das oito, só que pro outro time são doze horas e fica aguardando a sua tomada de decisão. Então, isso mostra que é um profissional muito mais voltado à gestão. A mesma empresa é focada em liderança, focada em gestão, com dois exemplos claros. Pessoal, vou deixar o link pra vocês aí dos MBAs que eu comentei ao longo do caminho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, joga aí que a gente te ajuda a resolver esse problema. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá. Tchau!